Alô, quem tá falando aqui é Dom Silver, o coronel apaixonado, a melhor seresta do Brasil! Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferi estar na cama Um dia a monotonia tomou conta de mim Eu tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio É o Dom Silo é na área O coronel apaixonado, vida Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Tédio, não tenho um programa Tédio, esse é o meu drama O que corrói é um tédio Um dia eu fico sério e atiro desse prédio Lá vem lapada do Dom Silo é o coronel Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde A novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Tô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Senta Ela pede o dia, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede o dia, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toco o trompete, vai Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? A novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Senta Ela pede o fio da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Eu vou te dar E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Eu sou Dom Silva, o coronel E comigo é igual tapioca, a lapada é dobrada Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem no seu filho Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Quando o Silvio é o coronel Seu coração não bate, ele apanha Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Complicou ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara E era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara E era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Só pode ter sido pra mim um presente do céu Tão linda minha bonequinha doce como mel Na pista você acelera o meu coração Por você eu faço loucuras, eu perco a razão Por isso hoje vim falar sério aqui sobre nós dois De hoje não passa, não posso deixar pra depois Não quero mais essa saudade quando vou dormir Se case comigo e entregue sua vida pra mim Esse dia chegou, aconteceu Hoje ninguém tá mais feliz Tá mais feliz que eu Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô assim Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô aqui Você sabe que a resposta é sim Eu caso com você Vem com o Coromel E Bru, sua bonequinha O casal apaixonado Só pode ter sido pra mim um presente do céu Tão linda minha bonequinha doce como mel Na pista você acelera o meu coração Por você eu faço loucuras, eu perco a razão Esse dia chegou, aconteceu Hoje ninguém tá mais feliz Tá mais feliz que eu Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô assim Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô aqui Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô afim Você sabe que a resposta é sim Pode vir beijar minha boca Sua boca em minha boca Pode me beijar que eu tô aqui Você sabe que a resposta é sim Eu caso com você Vem com o Silver O Coronel Vazou um vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você E nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Explica pro coronel vai Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua bilha do lado E eu sou fiel até na bagaceira Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é tudo seu Quando quiser jurar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é tudo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Rico Don Silva O coronel A melhor seresta do Brasil Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz, ela se faz Se eu cê ama, ela te ama Se eu cê trai, ela te trai Não pensa, cê não aguenta A briga é do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz, ela se faz Se eu cê ama, ela te ama Se eu cê trai, ela te trai Não pensa, cê não aguenta A briga é do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Ela sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não pensa, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Não pensa, cê não aguenta a briga O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura O pra sempre dela O pra sempre dela Vem com o do Silvio, o coronel, apaixonado, a melhor seresta do Brasil. Tá difícil não te ver aqui, quando eu acordo. Não dá nem vontade de sair da cama, eu passaria o dia inteiro de pijama. Mas do outro lado da saudade a vida anda. Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você. E agora? Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço. Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Vem com o do Silve, o Coronel, a melhor seresta do Brasil. Ainda me lembro daquele beijo. SPANK esimerkente ser beijandoマ. lessness, que é muito legal, minha bateria legal. E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda boa Sim pra tudo que você quiser Eu gosto muito do seu jeito Rock'n'roll meio nonsense Rock'n'roll meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda boa Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo ateia sol Toda taba ateia sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão Garçom, desce mais uma rodada e enche os copos Os corações Deixa comigo que eu vou encher de paixão Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Nem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Essa distância não tá dando certo entre nós Vê se não foge vida Vem pro Dom Silver O Coronel Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Não tá separados Nem parecemos namorados Nem parecemos namorados Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Onde eu desconhece você Onde eu desconhece você Onde eu desconhece você Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você? Onde eu desconheci você? Onde eu desconheci você? Você... Amo você, quero você, só de imaginar Eu sem você, é de arrepiar Não posso viver, com essa insegurança Posso jogar, posso beber Mas meu pensamento, não sai de você Com quem você tá, o que foi fazer Por que não me avisou? Será que isso realmente é amor? Se eu passar do ponto, avisa por favor Por que não quero nunca te perder? Será que isso realmente é amor? Se eu passar do ponto, avisa por favor Esse ciúme vai me enlouquecer Mas destrava o celular que eu quero ver Vem com o coronel apaixonado A melhor seresta do Brasil Amo você, quero você, só de imaginar Eu sem você, é de arrepiar Não posso viver, com essa insegurança Posso jogar, posso beber Posso jogar, posso beber Mas meu pensamento, não sai de você Com quem você tá, o que foi fazer? Por que não me avisou? Será que isso realmente é amor? Se eu passar do ponto, avisa por favor Por que não quero nunca te perder? Será que isso realmente é amor? Se eu passar do ponto, avisa por favor Esse ciúme vai me enlouquecer Será que isso realmente é amor? Se eu passar do ponto, avisa por favor Por que não quero nunca te perder? Será que isso realmente é amor? Se eu passar do ponto, avisa por favor Esse ciúme vai me enlouquecer Mas destrava o celular que eu quero ver Essa é a serestada do Dom Silver O Coronel As luzes da cidade acesas Pareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vem com o Coronel Apaixonado A melhor seresta Do Brasil Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre ser O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção Na verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei que me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que o amor só se perde Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vem com o coronel Apaixonado Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção Na verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei que me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Vem com o meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Enquanto o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Enquanto o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Eu achei um cobertor Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração O seu lugar Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se doi Nem quis saber Se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Vem com o coronel Apaixonado A melhor seresta do Brasil Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração O seu lugar Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se doi Nem quis saber Se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu sei que magoei seu coração Mas não vou vacilar de novo Perdoe a minha infração Deixa provar que eu tô do teu lado Me deixa te dar aquele meu enquadro Só eu sei te abordar Daquele jeito que você mais gosta Com a mão na cabeça E você de costas Diz pra mim que vai voltar Inconsequente eu sei que fui amor Você não merecia essa dor Que sem pensar te fiz passar Desculpe a confusão Mas é só teu Que magoei seu coração Que magoei seu coração Mas não vou vacilar de novo Perdoe a minha infração Deixa provar que eu tô do teu lado Me deixa te dar aquele meu enquadro Só eu sei te abordar Daquele jeito que você mais gosta Daquele jeito que você mais gosta Com a mão na cabeça e você de costas Eu, meu coração, te amo Hoje eu quero te abordar Inconsequente eu sei que fui amor Você não merecia essa dor Que sem pensar te fiz passar Desculpe a confusão Mas é só teu Meu coração, te amo Hoje eu quero te abordar Eu sei que magoei seu coração Mas não vou vacilar de novo